Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa, sem você meu mundo não gira, ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz, e qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás? Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte, mas meu pronto fraco é desistir a você Você me dá bloco, coração se fode, o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, te love, te love Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Sinto muito em te falar, que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa, sem você meu mundo não gira, ele capota Ai que saudade do que a tua boca faz, e qualquer menos que você me dá é mais Por que você não volta atrás? Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte, mas meu pronto fraco é desistir a você Você me dá bloco, coração se fode, o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, bebê, bebê, eu te love, te love, te love E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima, eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido de amigo Não beijou pro cara na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido de amigo Não beijou pro cara na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada, e deixa eu te superar Vai com calma aí, ô moça Acabei de terminar, hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá prendendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Morreu pra ser só um esquema Morreu pra ser só um esquema E cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões O Rei dos Paredões Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá prendendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema E cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala São que horas aí? Já deu meia-noite Eu só quero curtir Convoca solteiras Minha vida é assim Já deu meia-noite Eu só quero curtir Convoca solteiras Minha vida é assim Botaria não Botaria sim Botaria não Botaria sim Botaria não Botaria sim Botaria sim Botaria não Botaria sim Botaria sim Botaria não Botaria sim É botaria 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 sim Botaria não Botaria sim Botaria sim Botaria não Botaria sim Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões. Botaria sim, Botaria sim Botaria sim, Botaria sim Botaria DJ Dentro Qual será a sensação que ela sente se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina tem que ter cuidado, cê não mata E a bolsada da zona norte pra cara fechada Abusada E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, linda santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser loucado, quem me dera ser abençoado Tu tem o jeitinho de fato, se eu não te conhecesse até dizer onde tu mora Até lembro pouco aquelas lourinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, uma louqueira treinada é cria de qualquer rua O que deixa intrigado é que o mar de nego tá danado Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser num peixe o tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira E ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, linda santa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela no cante, reparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser loucado, quem me dera ser abençoado Tu tem o jeitinho de fato, se eu não te conhecesse até dizer onde tu mora Até lembro pouco aquelas lourinhas que cola no show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca, uma louqueira treinada é cria de qualquer rua O que me deixa intrigado é que o mar de nego tá danado Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser num peixe o tanto que eu te esqueça Mas não que eu queira E ai meu Deus Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste Dois zero dois é a nossa suíte Gême pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Me desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegando ao fim Só ela que sabe e faz assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não só faço mais pra você sim Eu te coloco Como você gosta Me fala só posso Eu posso te fuder sem hora Pra acabar sempre me afundo Quando se entrega de ti Eu rasguei essa calcinha rosa Só pra percar a sua memória E cê dá sua atenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me fala que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro Eu nunca paro só porque ela insiste 202 é a nossa suíte E geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Me desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegando ao fim Só ela que sabe faz assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim Ei, eu te coloco Como você gosta Me fala só posso Eu posso te fuder sem hora pra cá Sempre me afundo quando se entrega de volta Eu rasei sua calcinha Só pra ficar na sua memória E cê dá sua intenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me fala que cê é foda Se quiser te fuder de novo Eu sei que você topa E aah